Agora eu quero toda a sua atenção, vou até tirar esse trem daqui pra eu ter mais espaço. Vou até tirar esse trem aqui, depois, Jota, eu boto no lugar, tá bom? O mistério das calcinhas na BR-020. Saída de Sobradinha. Vou aqui nesse telão, olha só o que aconteceu depois da repercussão da rebotagem exibida aqui no nosso balanço geral. Tiraram o varal de calcinhas. A gente tinha aqui quatro calcinhas. Diversos tamanhos, diversas cores. Olha aí, o Jota coloca a imagem de ontem. Olha só as calcinhas. Secando ao vento na BR-020. E agora a imagem de hoje. Ah, a imagem de hoje, cadê a imagem de hoje? A imagem de hoje, sem nada. Isso mexeu com a cidade. A Samira Souza, por exemplo, Henrique. As calcinhas foram abducidas por extraterrestres. Boa tarde! Boa tarde, Samira. Será que um disco voador passou na BR-020? Levou as danadas das calcinhas? Será? Franci Rodrigues, que fez a primeira reportagem, passou lá hoje de novo. O que aconteceu? Vamos ver. O cenário hoje já é bem diferente. Ontem, quando nós passamos aqui, o varal estava nesta placa, bem aqui na saída de Sobradinho. Hoje, a gente voltou para ver se tentava desvendar esse mistério. Mas o varal desapareceu. Não tem mais nenhum indício aqui de que havia aqui quatro calcinhas. O mistério continua. Por quê? Ninguém sabe quem tirou. Ninguém sabe quem veio aqui atrás das calcinhas. Mas ontem, a gente chegou muito perto dessa história. Ao vivo, aí no balanço geral. Veja só o que a gente quase descobriu. Você dá trabalho para a nossa produção, hein? O que aconteceu? Nós conseguimos... Eu acho, essa história da calcinha, está desde o começo do balanço, que a produção está louca para saber o que aconteceu. E o que aconteceu? É o seguinte, nós vamos apurar ainda a história, direitinho, mas a versão é boa, a versão é boa. Qual é? É o seguinte, entraram em contato com a nossa produção e o cara falou que essas calcinhas, não eram quatro calcinhas, eram seis calcinhas, Henrique. Roubaram duas! Roubaram. Ele jurou para mim que eram seis calcinhas. Tá. Vamos lá. Abre o jogo, filhão. Abre o jogo, vai. Vamos lá. É o seguinte, quem pendurou isso aí foi um homem. E pendurou por quê? É o seguinte, todo mundo falava com ele que ele era traído pela mulher. Cara, e tal, essa mulher é sua, não dá acesso, a mulher te trai e tudo, não sei o quê. E ele, não. E ele não acreditava. Confio na minha mulher, confio nela, ela me ama e tal, não tem isso e tal, não sei o quê e nada. Certo dia eles foram para uma festa de casamento, os dois, né? Estão tudo lá na festa e tudo. E eles brigaram. Brigaram feio, Henrique. Aí, eu quero ver como é que você vai chegar na história das calcinhas, mas vamos lá. É o final revelador. Vamos lá, eu quero ver. Eu conheço o Mineirinho, vocês não conhecem o Mineirinho como eu conheço. Mas vamos lá, vai. Brigou no casamento, vamos em frente, vai, vai. Aí brigou no casamento. Aí, ela falou assim, meu filho, todo mundo fala que eu estou te traindo e você não acredita. Eu vou ter que te falar? Eu estou te traindo, meu filho. Sai da minha. Aí, ele voltou para casa, indignado, Henrique, indignado, pegou as calcinhas dela que tinha na casa dele e pendurou aí, falou com ela, se você quiser as calcinhas de volta, você vai ter que ir lá na BR-020 para buscar. A história é boa, entendeu? Não sei se foi inventada. O balanço geral vai apurar direitinho e vai trazer amanhã para você, se isso é verdade. Sensacional. Assim que o irmão ligou, um pouquinho depois a gente começou a tentar falar com ele, para ver se a família dava entrevista, para tentar de fato esclarecer se realmente é essa a história. Ele, magoado, resolveu pendurar as calcinhas da mulher lá na rodovia. Aí a gente ficou a tarde inteira ligando, o telefone não atendia mais. Agora eu vou fazer mais uma tentativa. Vamos ver se a gente dá sorte. Esse aqui é o telefone do irmão dele. A gente vai revelar o nome, eles pediram para não falar o nome. Mas enfim, vamos ver o que a gente consegue aqui. Ou seja, gente, a mesma mensagem que a gente vem ouvindo desde ontem à tarde, quando o irmão fez contato e depois não atendeu mais o telefone. Então essa história continua tendo um grande mistério. Essa história das calcinhas deu o que falar aqui pela vizinhança toda, principalmente de Sobradinho. Imagina para esses operários que estão passando o dia inteiro aqui na beira da pista, porque eles estão fazendo trabalho de recuperação de algumas faixas aqui. Você ouviu falar, elas estavam bem ali? É, realmente ontem nós estávamos trabalhando do lado de lá da pista, né, fazendo a parte de lá. E ela estava despendurada naquela placa lá em cima. E aí, o que o pessoal estava dizendo aqui? Uai, segundo um colega nosso que estava trabalhando com nós, falou que era amarração do amor. Ah, é? Amarração do amor é o quê? O que quer dizer isso? Ah, sei lá, tipo assim, um... Uma simpatia para atrair marido, namorado, essas coisas? É, tipo uma simpatia para atrair alguém. E o que você acha disso? Ah, eu acho que eu concordo com ele, eu acho que deve ser isso. Você achou as calcinhas bonitinhas? Uai, tinham até bonitinhas umas branquinhas. Aquela história, eu acho que é de um cabo que levou chifre, né? No momento, eu acho que é. Ah, é o que mais se comenta aqui na rodovia. Você faria isso se, por um acaso, a tua namorada, a tua esposa te traísse? Jamais, jamais, estou fora. Olha só, gente, ninguém quer assumir aqui. Mas eles estão dizendo que o outro amigo que trabalha mais lá em cima estava cheirando as calcinhas? Ele que viu. Você que viu? Ele estava fazendo a brincadeira lá, estava cheirando. Ele brincava o quê? Cheirando. É? Ficou cheirando o tempo todo? Não, passou lá, cheirou, fez igual o boi, quando chega a beira da vaca. Cheira, abre a boca, aí pegou e saiu. Eu estou atrás de uma pessoa chamada Marcelo Godói. Quem é? Você? Você viu as calcinhas ontem ali? Sim, quatro calcinhas. Sério que você foi lá cheirar? Não, eu paguei, eu paguei pra um cheirar, mas não teve coragem. Não, sério que foi você que cheirou? Não, não, não fui eu. Eu estava dirigindo a Kombi, eu sou o responsável da sinalização. Não fui eu, não. Você não deu uma olhadinha assim pelo rabo do olho? Não olhava, a gente olhou. Quem mais olhou? Vamos lá atrás de quem olhou. Sério, eu queria pra ele cheirar, mas ele não quis cheirar. Você pagou quanto pra ele cheirar? Não, não, não teve valor. Por favor. Não pagou. Qual é o nome dele? Seu Astério. Vem cá, seu Astério. Seu Astério está até com uma flor ali. Ele parece que é um homem romântico mesmo. Vai ver que foi por isso que foi cheirar as calcinhas lá. Seu Astério, me contaram uma história sua que eu não acredito. Vem cá. Vem cá, que flores são essas aí? O senhor está com uma flor na mão? Bom dia. O senhor é um homem romântico? Nossa, mãe. Beleza pura. Então romântico que foi lá cheirar a calcinha? Ah, brincadeira. Foi brincadeira do colega, viu? O senhor foi lá? Não, passei perto, mas... Não deu uma fungadinha? Não, não tem jeito não, né? Porque você sabe como é que é. Não tem jeito. Eu sei o que é o que é, eu não sei de nada. É, não tem imposto a cheirar não. Não. Sim. Mas o que o senhor foi chegar perto das calcinhas? Que curiosidade foi essa? Nada. Eu falei, será que está vindo ali? Olhei. O colega queria levar para cá. Eu falei, não, deixa quietinho aí. Ah, quem queria levar deles lá? O colega, o Marcelo, aqui lá. O Marcelo Godói. Mais uma vez, o Marcelo Godói. O Marcelo que queria levar a calcinha para cá. Exatamente. Marcelo Godói. Eu só olhei, né? E o que o senhor acha que foi isso aí? Eu acho que é excesso de calcinha, que está sendo muito, né? Você ficou sabendo das calcinhas penduradas lá? Eu vi, eu passei no ônibus, estava dentro do ônibus, eu vi que aquilo ali é um ato obsceno. Tem que pegar o promotor público dessa comarca aqui e ferrar quem fez aquele negócio lá. Não pode. É ato obsceno aquele negócio lá. É, de que foi o marido que... Horroroso. É uma minação esse negócio. Que foi um marido que foi traído pela mulher para se vingar e colocou as calcinhas dela ali. Ô, louco, o que aconteceu eu não estou sabendo, não. O que você acha dessa ideia dele? Ai, maluco. Faria isso não, né? Deus o livre. O que você acha que é um ato de loucura de um homem apaixonado e não correspondido fazer um negócio dele? É um ato de loucura, mas eu não pareço, não. Chegou a ver as calcinhas? Não, eu não vi. O senhor, o que é que acha? Ah, isso foi um ato sem pensar o que ele fez, não. Eu acho. O senhor faria isso? Não, não. Não. O senhor viu as calcinhas? Não, também não. Era um bonitinho, eu vi. É, mas eu não vi. O senhor, 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 o senhor